Boa noite aí pessoal, vamos falar de uma coisa que a gente sempre fala né, que é da realidade do encontro de técnica Shotokan Karate japonês com Karate Jokinawa, eu tô sempre reforçando isso aqui pra vocês né, de um modo geral, deixa eu ver a iluminação aqui pra vocês e aí, 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 tá melhor assim né, porque é assim, acredito eu, pera aí, o que vocês acham melhor a iluminação eu tô achando que é a primeira mesmo, essa é a mais fortuna, quando chegar perto ó, vocês me veem bem legal bom, é, eu vejo claro a semelhança, eu sempre falo pras pessoas, gente eu tive a oportunidade de dentro de Shotokan conhecer Bojuru, né, eu já tinha visto coisas chinesas, em casa, eu não sei, conto essa história aqui e, durante os passeios né, no meu livro, durante os anos que eu falo na internet, de modo geral né então não tem jeito, eu tive essa oportunidade de observação, cada um né, durante a vida tem uma determinada oportunidade total né, e em virtude disso você tira suas próprias conclusões, você começa a encontrar, de um modo geral né, as conclusões, as técnicas que vão gerar né, a sua expressão na prática da arte marçã que você pratica né, geralmente, o que eu percebo, seja nos outros sistemas de Karate, ou mesmo no Shotokan, são as pessoas aprendendo né, direto né, o modo tradicional daquela escola né, essa palavra tradicional tem um peso que acaba ingerçando né, e acaba que no final das contas você não vê uma coisa andar pra frente né, então as escolas de modo geral são presas dentro delas mesmas, dentro da realidade e da tradição que ela diz defender né, eu já comentei isso aqui, gente, pô, o Karate japonês fala assim de tradição né, mas que tradição né, porque o que esse assim que na poste, o levou para o Japão já era um, né, mais de um sistema de Karate ali, de Okinawa, boa noite, Paulo, seja muito bem vindo aí, Paulo, falando aqui do encontro do Karate japonês com o Karate de Okinawa né, muitas pessoas separam bastante né, não, o Karate japonês é uma coisa, afinal é outro de fato, são conduzidos de forma diferente, mas isso vai sempre depender de você né, de quem pratica né, agora pra mim despausou né, então o que a gente vê isso né, isso de fato não é mentira, não é exagero né, não é achismo, existe sim uma diferença de condução do Karate do Japão para Okinawa, nós, se você traz pra você o treinamento de Okinawa, você busca ler, você busca conhecer pessoas que já treinaram né, algo daquela metodologia né, algo daquela metodologia e você traz pro Shotokan, traz pro Karate japonês, e isso não se limita ao Shotokan tá, porque um cara de Gojuryu do, da EKGA, ele pega a metodologia de Okinawa, tá, da Okinawa Gojuryu lá do sensei Higaon, ele pega treinamento, ele não muda a essência do que ele pratica, ele vai treinar sempre aquele modo do Gojuryu, do sensei Gogen Yamaguchi, Goshi Yamaguchi né, e assim vai, Goshi Yamaguchi, e vai por aí, só que, se ele quer introduzir o treinamento com jarros, que eu esqueci o nome, com aquele né, toda aquela bagagem de Okinawa, ele tem um século Gojuryu, que é o tempo mais ensinado no Japão, vai dar no mesmo né, e a mesma coisa é o Shotokan, se você pega os treinamentos de um modo geral, o que você acha interessante do Karate treinado em Okinawa, e a visão né, das técnicas, como usar as técnicas dentro do Shotokan, ao modo de Okinawa, cara, vai dar no mesmo, também treinar com jarro em Santinho né, com os dois jarro lá, pá, pá né, ou mesmo descodar, nós temos essas bases, nós também precisamos treinar né, os dedos né, para que os mesmos, venham a machucar de modo geral, não importa se você é do Shotokan, quanto mais resgate dentro do Shotokan, dessas técnicas né, do Karate de Okinawa, de Okinawa, que é a ótica de Okinawa no Shotokan, é melhor para a gente, entender cada movimento, então você vai fazer um estudo ali, uma mescla né, na realidade da visão japonesa de Okinawa, que o Shotokan, ele é isso, né, assim como o próprio Wadoriu, Wadoriu, para muitos Wadoriu, ele, é uma mescla da visão japonesa com o de Okinawa, porque, até onde eu lembro, o fundador do Wadoriu, que deu um branco com o nome, ele aprende com o Sensei Michiko Nakusha, antes do Shotokan nascer, ele aprende com ele, Karate, e aí vai ter uma cara muito mais de Shorin, tá, Shorin do Tosu, tá, e o próprio Shoritei, de Azato, e mistura com o Jujutsu, que ele sabia, não sei se era o Jujutsu da Kodokan da época, ou se era o Jujutsu de família, então a visão japonesa e o de Okinawa também né, no Shotokan também acontece isso. Então, gente, é, nunca é um atraso, nunca é uma coisa, é, um retrocesso, digamos assim, um sistema de um local adquirir bagagens guerreiras de outro local. Então, por que que do Shotokan, ah, mas não é a mesma coisa, o Shotokan tem uma outra visão, né, ele não tem mais aquela visão de Okinawa, né, não, calma, por que que não tem? Vai depender do adepto, o Açaí resgatou coisa pra gente, o Sinti Kamajawa também. Então, por que que não é? Por que que não tem a pegada de Okinawa, hein? Ter, hein, vai depender da gente, né, então, não adianta, cara, não adianta, é, tudo consiste em detalhes, sempre consiste em detalhes, sabe, se você quiser a vida inteira só ter a ótica que as escolas japonesas vêm, você vai ter a ótica das escolas japonesas. Se você quer ter a ótica japonesa do Shotokan, mas resgatar a pegada de Okinawa, você vai fazer isso. o que eu tava falando num vídeo à tarde hoje, o Shotokan sempre vai ter, né, chutou, não é isso? De média e longa distância. A partir do momento que você encurta essa distância, ele vai fazer a mesma coisa, mais curtinho, entendeu? e vai aberto. Pá, pum, né, pum, pum, pum como eu mostrei hoje. Tá, ó, haitoh que você vai fazer aberto o Shotokan à curta distância. Você vai fazer a mesma coisa aqui se eu preciso. Pá, vai bater um teixô, seja aqui no externo, na costela, pá, né? Pá, pum, pum Pum, vai simultâneo Pá, pá, pum É uma outra situação E aí você vai mesmo Orelha, têmpora Pá, aqui só para dar uma pancada Pá, garganta Dentro, deixa eu tocar Por que que não pode? Se existe lá a técnica De mão quebrada, né? Queitou, fechou Tá tudo lá Entendeu? Então, acho assim Vai sempre depender da gente Sempre depender Única e exclusivamente da gente Se você quer Entender a coisa só Tá, por exemplo, bem japonesa Você vai fazer Mas se você quiser fazer Né? E Vai fazer Pá Ó Lá tem uma outra pegada aqui, ó Que eu usava aqui Pá, porque ele, gente, conheceu Fim da cor sensei Conheceu isso Foi isso que ele aprendeu Lá Pá Ele aprendeu Ele aprendeu tanto a linguagem de shuri Né? De shuri te O chorinho De tosso Né? Ponto de narra Né? Então, era um sensei muito completo Sensei Kena Amabune mais ainda Né? Pra você ver, cara Você pode usar Esse conhecimento Né? De Japão Yokinawa, cara Vai depender sempre de você Assim, como é que você aprendeu isso tudo? Como é que você tem esse desenvolvimento? Porque A gente não sai do Né? Do Exame Diaco Exame Diaco Luchukei Pô, estudando Observando Comparando Né? Aí você fica Pô, isso Kamikê Tá Tetsuya Tosh Uraken Pega uma cabeça Ó Mayemp Entendeu? Chuta o joelho Tetsuya Opa Um, dois, três Quatro Tá Ó Itini San Tá ali, cara Quem quer enxergar Enxerga Quem não quer enxergar Não enxerga Porra Mas tá ali Toda a movimentação De pulso De dedos Né? Todas as possibilidades Né? De combinações De um modo geral Tá tudo lá Por não ser usado Por não ser explorado E vivenciado Dessa forma De uma maneira geral Na maioria Das escolas Chocopo Né? Não significa Que não tenha Essas técnicas Não significa Que você não possa Usar as técnicas Com essa mesma Tá? Com essa mesma Com essa mesma Com essa mesma Pegada Com essa mesma Interpretação E dá pra fazer É o que eu sempre falo Né? Vamos chamar de picareta Tá inventando moda Mas na realidade Você pode sair Desse óbvio Aqui Pum 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 Né? Você pode sair disso Não usar só assim Você tem um universo De situações Boa noite aí Tiago Teixeira Seja muito bem-vindo Você pode Fechou Queito Pum Né? Claro que isso aqui Não vai ficar parado Né? Pum Pum Eu cumpri É uma coisa que eu uso Muito esse gancho Porque o gancho Ele pode escorregar Por cima Ele pode Virar um Tsukami E puxar Que aí é um Toho Um Mihon No Kite Um Teixeira Um Kumade Que tá pegando tudo Né? Um Shuto Um Haito Um Mawashi Tetsu Tetsu Um Mwakensu Tetsu 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 Aqui embaixo Tudo puxando o cara Né? A linguagem É super possível Então você tá mais Com uma visão Mais equilibrada Okinawa E Japão Porque Há um encontro técnico É possível Aver esse encontro técnico Porque o que está lá E o Kinawa Está aqui Tá? De um modo geral O Karate japonês Ele pode usar O que está lá Tá? No Karate de Okinawa Seu Shoei Goju Ueichi Do jeito dele Você pode sair Do Zenkutsu Né? E Um porinho aqui Sentinho Motodart Né? Sempre vai Um Pum Pra cultura Né? Pá Pum Né? Pum Tatei Ó Puxa de baixo Aqui ó Juega Juega Não dá pra você fazer Dá pra fazer os encontros técnicos Dá pra Esses mestres Sabiam disso Sensei Assai Sensei Carnaval Eles foram fazer as pesquisas dele Não foi à toa Depois vocês me dão aí Um Alô Famoso feedback Pra saber se o barulho do ventilador Tá atrapalhando aí Tá bom? Ele tá mais forte aqui Porque hoje tá calor bastante Tá bastante calor Alan Tudo bem? Quanto tempo, hein? Entendeu, gente? Então de um modo geral O encontro do Karate japonês Com o Karate praticado No Kim Nam Ele é super possível Porque o que tá lá Em termos de técnica Né? De um modo geral Tá no Shotokan Tá no Karate japonês Entendeu? Agora Como você vai explorar isso Vai depender de você Se você quiser ficar só com a visão japonesa Você vai ficar com a visão japonesa Entendeu? Que é mais seca Né? Que é mais É... Rígida Não tem tanta Né? O movimento tá lá Mas ele não é explorado dessa forma Né? Já se você tem uma mente aberta Você vai encontrar Toda a possibilidade ali De usar tudo isso Desse modo Como a gente vem no final Né? E aí é que eu falo sim Pra vocês As combinações Das técnicas Podem ser inúmeras Podem ser inúmeras Sabe? É o que eu já falei Isso Eu faço um T na gacho Que é aqui Tá aqui, né? Vamos supor Você não vai deixar risco A situação Tá aqui Nunca vai Imagina O cara Já Dicou Onde 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 Garante Aqui Onde 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 Beleza Não Estou fazendo Alinhadinha Aqui Estou batendo No rosto Né? É Pum 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 Né? Aqui Você já tem Outra Movimentação Então Como Você vai Orquestrar Isso vai ser a prática da repetição, repetição o que eu faço aqui o que eu faço aqui não penso, ajo aqui se eu soltou o dedo e um tetsui aqui por fora um defendeu pode estar batendo aqui também a têmpora as possibilidades são muitas a lá em Lucas seja bem-vindo eu sei que todos os golpes podem ser perigosos aplicados na sua melhor forma é o que eu canso te falar uma coisa essa coisa de defende e bate defende e bate defende e bate defende e bate estava lendo um artigo o cara estava falando exatamente isso ah, porque o Karate japonês Shotokun você é educado a defender para da frente e a bater para de trás e não a defender e bater eu canso de ensinar defende e bate os jujuquinhos pá 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 você pode pá pum 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 né tanto tradicional quanto pá 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 pum pode 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 né agora que cada porrada dessa tenha peso você pode ser rápido você pode né massacrar aqui nos tipos de atáguas que tenha peso a pancada do Karate tem que ter peso né mas qual golpe o senhor consideraria o mais perigoso algum que possa tirar a vida de alguém boa noite aí ô Lucas olha o Viaco e o Oizuki sempre foram muito poderosos no Shotokun mas eu acredito que todos os golpes sejam poderosos e perigosos né tirar a vida vai depender da intensidade do golpe que você aplique do quanto você está treinado né do local onde você está batendo né tem muita coisa envolvida né inclusive tem gente eu lembro que o meu sensei falou que eu prefiro pegar um pedaço de pau bater do que bater com a mão de tanta confiança que ele tinha no 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 cada caso é um caso né cada caso é um caso mas todas as técnicas são todas elas são duas eu sei que a ótica que eu vendo né que eu mostro no Shotokun ela geralmente caminha um pouco diferente do que a gente está cansado de ver nos dojos né nos exercícios de comitê e tudo no Porque você vai sempre aproveitar, isso que eu falo, tirou, vai dar, bumbi, né, tum, né, bater, 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 de lado, vai pegar pescoço, pra cá, não é, vai bater no joelho do cara, pra quebrar, né, pegar o joelho do cara e bater, entendeu? Eu não acho que é diferente, vai pegar a garganta, pescoço, pra cá, pra cá, é outra ótica, mas é a Shotokan. Então o Shotokan sendo usado com a logical marcial. Interessante esse negócio dele confiar, tanto no seu, é, não sei quem dele, e no Tsuki, né, o Tsuko. É, Tsuki, ou Zuki, geralmente, popularmente, Zuki, Soku, né, o ataque. Mas, antigamente, chamava-se Tsuki, T-S-U-K-E. Marcos Roberto Russo, seja bem-vindo. Não sei se posso me retirar da live, minha mãe está me chamando, pode ir lá, fica tranquilo. Não tem essa formalidade, não, fica à vontade aí. Então é isso, gente, sabe, todas as partes, cotovelo, frente-braço, né, o martelo da mão, o Tetsui, né, as falanges. Tudo isso é muito valorizado no Karatê de Okinawa, né, e a gente pode usar, assim, o Shotokan. É, é, ou Tsuki, que é a primeira forma que eu vi escrita, ou Zuki, Z-U-K-I, né, ou, é, Yaku-Zuki, Kizamo-Zuki, né. Então são inúmeras as formas que a gente pode usar o Shotokan, como eu estava tentando mostrar aqui, né. Defende, bate no pão, né, no externo machuca muito, o Hiraken, no cavaleço do nariz, né, ou mesmo, bate na musculatura, né, como eu já mostrei outras vezes, ó. O Tetsui, ó, 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 o Tetsui, ó. Entendeu? Olho, sabe, então existem vários pontos, ó, aqui você pode usar como defesa, que eu já falei, né, defende um lado, defende um outro, dói muito, embaixo aqui, eu estou falando de pontos específicos, visão diferenciada, do uso ao modo mal do uso, ao modo o que não, você puxa, bate, entendeu? Essa é ótima, foi bom, vai lá, vai lá, não vem mais desde a última conta, está tranquilo, fala aí, Léo, seja bem-vindo, entendeu? As pessoas querem muito trocar soco, defende, bate, o outro defende, bate, chuta, sai, aquela visão famosa do Karate, que a gente tem que ser bom, isso é bom, mas ter essa visão, você dá uma aluxação aqui, quebrar aqui, né, pegar o braço do cara, joelho, e aí você tem uma visão mais pegajosa, parece o percursivo no chocotão, entendeu? Defende um chute, pega o cara, derruba de cabeça, entendeu? Então por dentro, pá, pum, puxando o pé do cara, cara a cara, então é, é tudo muito vivo, né, quando você sai do aspecto, bato, sai, defende, defende, bato, bato, pum, pum, tudo bem, está atropelando o cara, mas é a luta que o cara quer te, te agarrar e tudo, você tem que ter um, sabe, uma maneira de se virar, né, e aí que eu falo, gente, o que foi estipulado como chocotão, ele tem os seus moldes, né, ele tem a sua, as suas características próprias, né, o cara me dá, o cara tá aqui, e ele me dá um, e eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui comigo, inclusive, né, eu defendo, não é isso? Deixo a perna direita, bato, derruba o palma ao ato, né, pá, pum, sempre aquela coisa, não é isso? Pá, pum, vou, agora e fora dessa mentalidade? Vocês podem ver que em qualquer catar, shotokan, né, o cara vai, né, faz a movimentação, né, pum, e ele continua, pá, depois, pá, se você for parar pra pensar, no final das contas, todos os catar, todos, todos, sem exceção, todos, são pra situação que você tá pegando, cara, tá segurando, batendo, tá escurando, na perna batendo, pá, 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 perna, tudo, tudo de um modo velho, ela vai pra perto. Então, o comitê, geralmente, né, pá, pum, aquela coisa de, ela tá me atacando aqui, pá, pá, subarai, batendo, não se estimula isso, não se estimula, tá aqui, né, tá no pega-pega aqui, tu puxa o braço do cara, bate, quebra, né, pum, tira ele, joga pra longe, pegou, pum, né, pá, segurou, bateu, e você dá uma continuidade, às vezes não se estimula isso, né, você geralmente vai lá e, pum, né, defende, bate, e se afasta, então não se estimula você, realmente fazer o que tá, pá, 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 né, não se estimula isso, é você, pá, pum, pum, sabe, mas se não é que tá o cara, pá, pá, ó, troca a mão aqui, ó, pum, não se estimula, e é toda uma possibilidade, Entendeu? Então, o encontro de Karateja Bonejão e Karateja Opinal, possível ele é, entendeu? Possível ele é, porque tem esses aspectos, o cara te dá, o cara tá vindo de lá, né, e ele vai te dar um Aigiri, vamos supor que você consegue escorar, tá, puxa, e claro que ele vai te dar um Aizuquito, passa aí por trás, e puxa o cara, derrubou, pá, pum, pum, né, essa é a dinâmica, geralmente, que a gente tem, no Shotokan, dá um chute, o chute, o chute, o chute, o chute, o chute, né, Ou a Chute, o 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 chute, pá, pah, legal cara, mas às vezes nem isso que vai rolar. Entendeu? Às vezes o cara dá uma Aizuquito, inclusive, você pode lá fazer o Chute, o chute, o chute, o chute, pá, mas entra derrubando, né, pá, vai no olho dele, vê o que ele tá te oferecendo em cima, também que deu uma igreja e você saiu, não, de repente tu dá um braço dele que ele vem e pá, você pega, depende de como você vai conseguir bloquear, porque uma coisa é você idealizar tudo bonitinho, tudo certinho, socos, copinha reta, pá, pum, porque não pode virar um jogo, isso é uma coisa real, né, guerreiros, seja bem-vindo aí, boa noite, não pode ser, né, uma, então tem que, ah, tá socando curvo, pá, lá, defendeu, pá, bate, pá, pum, tá, pum, pum, pode ser também, defendeu, não acha, ou então, o que seria, paga, pum, aqui também, não tem problema, na realidade, O tema da live, guerreiro, é o encontro do Karate japonês com o Karate de Okinawa. Você saber puxar de dentro do Shotokan a essência do Karate praticado em Okinawa. Porque não é lenda urbana, existe realmente uma diferença de como leva o Karate no Japão para o Karate em Okinawa. Mas se você pega aquele jeito, você pega o que é essencial naquele treinamento e traz para o seu treino. Pessoal, o Shotokan vai dar no mesmo. Olha lá o João, estamos aqui de novo nós dois. Passei um tempo aí da tarde conversando com o João hoje. Então vai ter sempre isso, cara. Apara o cara, pega, apara, olho, garganta, terno. É a visão de Okinawa, é uma coisa diferente. Sempre com uma coisa bem mais, sabe? Defende, bate, bate. É diferente, tem que conhecer. Tem que conhecer essa linguagem, né? Como pode ser olho, garganta. Entendeu? Entendeu? Esses caras aí sabiam. Açaio, o açaio todo perigoso lá com as técnicas da serpente, entendeu? Ele tá ligado. Então é que eu falo. Um. Ó. Nossa ideia. Ela nunca tá formalmente. Lembra? Nona SKF Gojushi Hoshu. Né? Mas você pode, cara. Né? Tá aqui ó. Bateu aqui. Tempo, né? Garganta. Aqui ó. Fazer isso aqui. Né? A técnica tem que ser rápida. Né? Aqui ó. Du. Du. De te. Ó. Guiaco. Mauach. Pum. Só que você não vai puxar aqui. Na realidade, né? Tá? Pum. Pode tá pegando o cara e pum. Né? Pró. Na costela. Né? Pum. Pró. Pum. Ou. na frente dependeu tem que ter uma visão diferenciada o que não é natural mas de acordo com a situação agora é aquilo né o jogo o que tem lá tem cá e vocês não vão ver os pés que nos dá acho que é o l o motor d'arte que é com 10 minutos mais alto que você vê no chão não é só atingar te que é o que você fecha aqui né chicodate só que vai dar na diagonal com os pés pra fora né só que tem no xotokan né do seguinte então gente tá nas aulas né o próprio nekwashi d'arte né o goju usa muito mais de gato eu achei barai e o coempe o uso aqui terminando com o chocotofumi comi terminando combinações assim muita coisa muita coisa é o que eu falo se você for entrar na na área de dedo possibilidade de uso de dedo a alma tá o churro né variadas formas aqui tá entendeu bateu o o cacotou ó eu sou que tá bom um o 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 não é possível se encontrar no Shotokan mas sim tem que observar, tem que conhecer algo de outro porque o cara naturalmente ele não é educado a isso no Shotokan não é educado a isso não está no programa ensinar dessa forma e muito menos passar essa visão de usar qualquer coisa diferente então meu chapa tem que correr atrás tem que correr atrás porque todas essas técnicas pulso todas as técnicas mais quebradas mão aberta não é? pá, pá, pá pum pum pá, tá vendo? tudo isso é possível pá tudo pá defenda do lado pra cá é possível só que aquilo, cara a tradição da igreja eles quiseram só botar esses aspectos longe deixaram-lhe quadradão só que mesmo assim você pode encontrar isso lá dentro as técnicas circulares né as combinações diferentes né você pode encontrar várias possibilidades sim mas aí tem que fortalecer os dedos ah, mas é por isso que eu sempre falo tá vendo? eu tinha uma madeirinha aqui porque eu não sei se ainda tá aqui vocês sumiram com ela eu sempre batia pra vocês não sei onde é que foi parar a minha madeirinha de treino sempre mostrei é o que eu tô falando tem que treinar né pra ter uma funcionalidade porque se você tem uma técnica né de pontas de dedo pontas de dedo de novo tá dois dedos um único dedo tá e no treino fortalecimento isso tá falido já os predição com os dedos predição do próprio sei quem também não só espalmado no chão né cara o você não pratica uma coisa de verdade entendeu treinar uma arte marcial assim é treinar de uma forma incompleta você não treina o teu raitou o chutou fechou os dedos pra várias técnicas chihonmukitê i-honmukitê mi-honmukitê uma de hirakeng aí já entra as falanges né com o fússio de leopardo né e ponkem tá falange do indicador nakadakakeng que você vê também bastante a gente tem até outros detalhes cara se eu não tô eu tô sempre repetindo muito isso parece uma coisa repetitiva mas é necessário né é necessário e tudo isso dá certo de uma forma realista combate de perto ambos costumam serem acertados não tem muito como não tá e mas é muito realista também uma porrada que pegue tudo de cheio né ou mesmo nesse contexto de luta real no joelho é outra coisa o contexto é outro é outro né mas é bom a gente tentar estudar isso é bom a gente tentar buscar isso não dá pra viver só de média e longa distância de uma técnica muito bonita muito arrumada e não tem essa consistência né não tem o dedos pegada e arranhões exatamente tem que pegar cara a pegada né os dedos né dependendo do estilo né o gojuru do regaona a gente vê que pega músculo pega aqui no queixo aqui na asa na coxa o gojuru né o seu tocan você pode pegar aqui se você conhece aquela técnica né porque o que que acontece aquilo ali que o o o caramba cara cacete cara peraí isso aquilo ali que o rigaona mostra né técnica de pegar aqui aquilo é basicamente a mesma coisa que rola no yawara né e que rola em alguns sistemas de kung fu aquilo tinha um filme chinês pega aqui e aquela coisa do cara sofrendo eles mostravam que existiam os sistemas né não existem então tanto que rigonda vai lá pega o braço do cara né então não tem problema se você é do shotokan e você sabe pegar sabe aprender umas técnicas é legal pode usar aquilo ali é uma técnica tem uma parte na realidade né geralmente né você pode ir no shotokan o classicão de yawara seriam esses né de bate no músculo costela externo e atrás né isso tudo e dói gente dói bate na coxa né cotovelo como defesa né o pessoal do lado bate por baixo pra defender quer dizer são pancadas sabe ponta de osso machucam machucam então são os respetários igual não é aquela coisa do huracan se você usar o huracan como defesa defendeu bateu defendeu bateu essa esse huracan que tá defendendo pra depois você bater aquilo dói pra caramba é uma visão muito também chinesa só que o japonês bota aquela coisa pá né pá 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 né o japonês é mais mais mesmo né mas por que não aprender o jeito mais fluido se o meu biotipo aqui permite eu que não vou ficar querendo ela quime força só quime sem fluidez só go sem ju né contra um cara mais forte por exemplo não é então essa coisa você defende baixo mas bate embaixo pá pá pum pá pum bate embaixo bate em cima simultaneamente né a última vez que eu fiz um taí no ar no realinhamento agora eu tava com sua perna meio mais fora ainda um sensei richard que as vezes tá aqui connosco ele estava lá ele falou pô cara tava machucado mas deu pra ver que seu nível técnico é bem avançado teu a tua base já assusta intimida e é difícil defender dois ataques ao mesmo tempo né imagina se eu tivesse né cem por cento então é isso que eu tô falando é a visão é a visão o que eu tava usando com ele era xotokan né era pá pá pum pum xotokan né ele pra cima ele tava pá raitou tá tudo de leve né tava machucado e tudo mas de uma forma diferenciada que ele ainda não tinha experimentado não defender chutes altos com os cotovelos chute alto pode sair pra cá se for mal acho sai dele deixo tá ter também funciona né sair assim é meio arriscado porque ele ainda pode pegar você então sai pros lados né ou me bate né ou as técnicas de rescatar né de modo geral é aberto também você tá nas aulas pum funciona muito isso ensinava né então gente a conexão é totalmente possível karatê de oknawa e karatê japonês né é o que eu falo pra mim não são só os teki que são pra perto de um modo geral se você for avaliar tudo você tá escorando uma perna um braço não é isso não é isso bota aí a visão do basicão do chococão né sempre é um contato cara você não tá necessariamente como no comitê né você não tá distante é perto para o pescoço para o pescoço derruba tem contato perto para é sempre perto defendeu bateu derrubou lá nos três fechudo de ouro ué tá perto o tempo todo então se você começa a aplicar esses Tsukami com simultaneamente o mesmo princípio do tem você começa a usar isso você começa a ver esse mas parece chinês parece Karate de Okinawa tá tudo lá entendeu defender chute com o cotovelo causa muita dor é principalmente se for chute aqui você fizer um otoche emp no peito do pé ou mesmo vai defender um soco aqui que entra pum nossa dói muito é uma coisa que é interessante é que em Okinawa o pessoal não se preocupe em chutar muito alto é eu penso da seguinte forma né você vê que com toda a vaidade lá do Tchank com relação a Bonsulir ele conta que foi ele que convenceu a Bonsulir a chutar alto né ele falou não é seguro né chutar curto e tal chute baixo aí o Tchank obviamente vindo de arte coreana virou pra ele e falou olha mas se você pode chutar alto uma determinada oportunidade por que que não por que não vai fazer isso e aí ele convenceu e é verdade você pode chutar alto por que não inclusive você pode fazer as pessoas geralmente fazem um e dois mas ao contrário bate em cima e bate em baixo pum 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 bate de novo pum pum e vai não tem muito espaço né tá tá pum né no caso aqui pum embaixo né defende bate tira bate né apara bate né tá pum por que que não vai se pode faz não tem problema nenhum entendeu o negócio é fazer bem feita tá protegidão chute baixo chute alto entendeu você tem que tá assim né protegido pum protegido você vai chutar médio alto né médio alto quanto faz mas tanto faz o negócio é a oportunidade tá tendo a oportunidade de chutar ó seja aí maigri minhoco né se tá tendo a oportunidade tá do certo vai se garantir no tempo de do riquei abaixo a perna eu acho que tem que ser assim ó olha só ambos tá não é isso essa aqui tá um pouco mais mas eu tô acabando o tratamento mas tem que ser assim sim se você não consegue né aproveita bem teu chute curto né faz o máximo até porque sim é mais seguro curto é mais seguro se tá aqui que é lá pra cima entendeu mas se você conseguir ir soltando a musculatura alongando 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 é melhor entendeu você vai se sentir mais solto de modo geral pá pá pum todo solto né todo solto ó um dois três um dois três entendeu ó né ó você fica mais solto mandigueri esse nome não tem que ver aí né guerreiro olha mistureba né é igual a história do cacá totosh guiri pum pum o que o puxinha usa o que o tepando usa com meriochi ali né e aí quando você for usar você pode usar ó mas estou importando desse sistema de karatê originalmente não tem e eu tô tocando explica pra que as pessoas saibam né mandigueri né já olha é gubigeri já ouvi falar né é é eu tô ver que a guia eu tô ver que comigo ma guiri o shirogueri é muramalashi o shiro muramalashi yukutu yukutubigeri yukutubigeri maitubigeri maitubigeri o próprio maoshigeri mikazuki gerini né isso sim agora o kakato ou o toshigeri que desce aqui ou aqui o e esse ó sasori guiri nunca ouviu isso no shotoku se tem deve ser pouquíssimo usado mas eu não acredito que seja originalmente o shotoku entendeu aí você tem que dizer da onde você está tirando essas técnicas entendeu se o teu professor ou vocês estão importando do keokushin entendeu que o keokushin também tem uns chutes que não eram usados no shotoku né mas eu conheci no tegando os meus chutes que o keokushin usa mas ele não aproveitou obviamente os nomes em coreano né mandi o que exatamente mandi o que mandi o que né que vem aí do esse mandi é da suástica né a ideia é da suástica só que eles estivam né a suástica dos nazistas invertida no mundismo se chama mandi né o que defesa da suástica lá deles e um sensei de karatê do japão mostrando o outro nome era mawashi é mas aí que tá é o que eu tô falando ele era do shotoku mesmo o que é shotoku shotoku é 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 cada um faz João falou que não chuta alto então que ele se condicione mesmo no shotoku ó vai chutar bem curto vai chutar bem curto lá ó pum né a altura da cintura né você pode dar um kekumbi pá no peito aqui no máximo não precisa ser no rujo né mas no catar geralmente você tem que que é a guia né alto chukai o que que é isso são nomes incomuns aí né o roguero tem que haver um uma ordem né pra que as pessoas entendam né quando eu falo tekubi kakuto keito seriutou essas técnicas de mão todas elas estão assim no shotoku entendeu então eu não estou usando o nome que é feito no goju né por exemplo então tem no escritura você tem que saber se é do 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 shotoku mande guiri né é um mawashi guiri com uma mão no chão ah sim que o carasal fazia nunca ouvi falar o nome daquele chute sim sim conheço esse sim mas o nome não tinha tido acesso não é igual a história da rasteira que o André Berteldá nem é por trás bota a mão no chão vira o pé pra dar uma uma tipo rasteira da capoeira só que por trás pum né tinha muito em filme americano em campeonato de de karatê lá americano os caras faziam isso tem no conflito inclusive isso o André Berteldá fez essa técnica inclusive não sei o nome até agora mas não consegui ter acesso é aquilo né gente a gente estuda o março marcial japonesa com nomes né as tecnologias em japonês e vinda de Okinau que ainda teve a transição Okinau-Japão e muita coisa também numa aula né de karatê acaba se perdendo porque nem tudo é espaço não é comum saber e tal as vezes porque não entra naquela técnica né e a gente sabe que o mawashi o que tem que ter que subir aquele o que ter que subir aquele o que né eu fui buscar na época estudando em livros os nomes separadamente seno o ashigiri esse ashivari né Namigae Shigiri também né que é um chute de defesa já vi essa rasteira sendo aplicada ao vivo e a cores é tem o karatê o Bertel Bertel gente fica de olho nos vídeos do André Bertel grande sensei discípulo do sensei assai ali o cara é muito bom tá o cara é excelente talvez um dos melhores de todos nós seja o sensei de abertel né tem uma contribuição muito grande aí mas é aquilo é um cara que desde jovem né já tava firme lá no karatê foi ter aula com o sensei assai cresceu demais né na coisa Nelma seja muito bem vindo entendeu mas eu acho isso gente eu tô sempre nessa comunicação sempre nesse contato aí né de gente porra quase diferente não fica mais do mesmo tá tudo lá no shotokan tudo que tem aqui lá tem shotokan vai descobrindo vai estudando vai perguntando né nome que o shoot do lata do kata unsu né isso chama senpu tubigiri cara tem muito nome giri então que é uma coisa que fica em termos de karatê usa-se muito né mão esquece muito de citarem os nomes diferentes dos outros shoot né mas você vê o meu sensei falava que originalmente você faz um mikazuki que ele joga no estilo no ar pum pum originalmente era pra ser assim né você vê na realidade fica lá vira uma bola no ar pum né uma bolinha no ar e cai pum esticada né pra poder levantar e ah né a maioria não faz essa ideia de um mikazuki no estilo e aí quem tá certo meu sensei ou quem não faz né karatê é muito complexo gente é muito complexo é muita coisa que você sabe muita coisa que passou batida eu tava falando com o guerreiro de adc sobre as técnicas de projeção sabe mobilizações alguns nomes você tem que consultar no judô ou no akidô porque passa a batida de uma aula então o professor sabe te ensinar e muitas vezes foge a técnica porque falou pouco não é como o gyakuzuki maigiri sabe no máximo tsukami que fala-se mais nessas aulas né de karatê mas as técnicas de projeção elas acabam ficando mais carente assim de você como karatê tem acesso tem algumas coisas que você obviamente taiyotoshi o sotogari utigari tomoyonage né moroteogari udegarami radakajime jujigatami né muita coisa assim a gente conhece tanto no chão quanto projeção no karatê do né mas tem algumas coisas que passam batida assim gente acabou o tempo aí né são nove e meia se eu não me engano eu quero é é as torções você vai lá pá pra cá pra cá né todas as torções se eu vi no carro né então são os consetsuas também gente obrigado aí pela presença amanhã eu tô aí de novo oito e meia da noite e vamos treinar karatê é difícil né João você não pode chutar alto chuta baixo alto baixo muito baixo né baixo médio alto qualquer chute é eficiente se aplicado da maneira correta né é aquilo que a gente fala pá chutou médio aqui ó né pá mas tá bem aplicado o chute é o que interessa pá pum acabou com o cara pum né pum segurou se não for bater no rosto bate aqui o negócio é tá protegido pá pá pum né pá baixo mas esteja protegido ali né deixa eu ver o que eu perdi obrigado é difícil mas é legal até se assim muito obrigado um abraço pra vocês todos curso amanhã eu tô aí de novo obrigado aí pela presença hein gente tchau tchau tchau